Prolipopileno de baixa fluidez e alta densidade Tá bom Então fique até o final do vídeo que a gente vai falar sobre o sorteio Fala turma do barulho, pra quem não me conhece eu sou o Joe Galera, hoje a gente vai estar vindo com mais um vídeo aí da série aí da NAR Por que da NAR? O patrocinador do canal, Joe Som, a distribuidora NTV Mandou uns equipamentos pra gente e a gente vai estar sorteando esses equipamentos também Ainda bem Então fique até o final do vídeo que a gente vai falar sobre o sorteio E pra quem não acompanhou esse vídeo aqui galera, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima Vai lá, clica no cardzinho, vê o vídeo e explica também mais um pouquinho como vai funcionar o sorteio Que a gente vai fazer uma caixa Bob, vai estar sorteando agora em dezembro E a gente vai também estar falando as regras pra participar Vocês não precisam pagar nada, quem está pagando é os patrocinadores, tá bom galera? Eles pagam pra gente divulgar, agora eu estou divulgando pra eles Eu estou divulgando a marca da NAR, estou divulgando a distribuidora NTV E os outros patrocinadores ao decorrer a gente vai divulgando, beleza? Então galera, quem não acompanha esse vídeo desse kit 2V aí tocando aí Vai lá ver muito top o kit 2V da NAR Tem disponível na distribuidora NTV pra quem quiser adquirir também E tem outros modelos aqui de kit 2V que a gente vai também fazer outros vídeos, beleza? Então agora a gente vai estar apresentando pra vocês um sub da NAR de 200RMS Eu expliquei no outro vídeo que a NAR ele não prioriza alto-falante de alta potência Ele prioriza qualidade, então eles não estão apegados em alto-falante de 2000RMS, de 1500RMS A linha que eles trabalham é de alto-falante de altíssima qualidade Pra quem quer ter aquele som clean no carro, aqueles kits 2V bom Ter um subzinho no porta-malas, aquele gravezinho macio Então eles focam nisso, tá bom? E a distribuidora NTV também, que eles tem lá disponível pra vender Eu vou tirar, fazer, abrir o que é a caixa do subzinho E vou apresentar pra vocês, vou mostrar pra vocês Tem uma caixa aqui de 40 litros A gente vai botar pra tocar aí pra vocês Eu vou botar pra tocar junto com esse alto-falante Com essa caixinha e o subzinho Que vai ser o que vocês vão ganhar Esses kits aqui e o sub Então galera, vai lá, se inscreve no canal da distribuidora NTV Segue o Instagram da distribuidora NTV lá E pra vocês também poder tá participando, beleza? Eu vou fazer um box aqui, tirar essa bagunça aqui E a gente já vai começar a explicar pra vocês Então vamos lá que eu vou fazer as explicações pra vocês sobre o produto Esse alto-falante, eu acho que eu falei que era o Série 1 O Série 1 é de 200RMS Se o Série 2 é 250RMS Se o Série 3 é 400RMS Esse daqui galera, é o Série 2, tá bom? Então ele é 250RMS É igual eu falei, é um alto-falante de altíssima qualidade O bacana dessa empresa, além dele ter o manual dele aqui, físico E lá no site tem todos os manuais disponíveis, tá? Então o que que acontece? Eles mandam tudo aqui pra gente, os parâmetros do alto-falante Pra quê? Pra gente desenvolver uma caixa Pra você desenvolver uma caixa, você precisa dos parâmetros do alto-falante Pra grave macio, você sabe se o alto-falante é mais pra grave de ataque Qual é a característica do alto-falante? Então pelo manual aqui, pelo UFS, pelo QTS Já dá pra ter uma ideia do tipo de alto-falante que eu tenho, tá bom? A Ana vai gravar de perto Eu vou falar um pouquinho sobre o material que foi usado nesse alto-falante Pra vocês entenderem E lembrando bem, todos esses equipamentos que eu tô gravando pra vocês Tem no patrocinador do canal Distribuidor em TV Vou deixar o link abaixo aí Quem tiver interesse Tem o cupom JOSOM 15% de desconto, tá? Vamos supor, você tá lá no site, navegando, faz a compra Aí antes de finalizar o pagamento Vai ter uma barrinha assim, escrito Se você tem cupom de desconto É só você ditar JOSOM com a letra maiúscula Igual tá escrito aqui, ó Então, galera, dito lá JOSOM com a letra maiúscula Automaticamente o site já recalcula E te dá 15% de desconto Então eu acho bem bacana, tá? O legal desse alto-falante, galera É que ela tem uma guarnição aqui de acabamento bem top, tá? E essa borracha é igual a dos kits duas vias, tá bom? É uma borracha butílica de alta resistência Então, mesmo que você usar muito o alto-falante Ela não vai deformar, entendeu? Porque a qualidade desse material é diferenciada A bobina desse alto-falante, galera É uma bobina de Captons Aqui a gente tem os Borne cromado de alta pressão A centragem desse alto-falante é de Cotton progressiva, tá? É uma centragem diferente A gente que trabalha com som há muito tempo De ler o manual Eu sempre tô lendo, galera De ler o manual A gente sabe a diferença de um material Pra um alto-falante mais simples E pra um alto-falante melhor E o ferrite dele aqui, o imã A gente fala... O nome é ferrite, né? O imã aqui Ele tem uma qualidade melhor Do que os mais simples, entendeu? Às vezes você pega um alto-falante Com imã um pouco maior que esse daqui Toca muito menos que esse Tem muito menos qualidade Nesse caso desse ferrite, galera Ele suporta uma carga muito maior, entendeu? Então ele acaba tendo uma qualidade um pouquinho melhor Então, galera Eu já expliquei um pouquinho sobre o produto Se vocês quiserem ver o manual dele É só entrar no site da NAR Lá tem disponível, tá? É só ditar NAR Audio Que você já entra no site E lá vocês podem dar uma estudada no manual Então vamos botar ele na caixa aqui Vamos colocar ele pra tocar Pra vocês terem uma ideia O certo é tá colocando num porta-malas de um carro Pra que a qualidade fique muito melhor Porque tem uma acústica melhor Aqui a gente tá gravando numa sala sem acústica Mas é pra vocês terem uma ideia Antes de chegar alguém aqui e falar Ah, John, não tá certo você gravar assim Não sei o quê Galera, isso daqui é só um teste básico Pra vocês que vão poder tá ganhando esse presente Pra vocês verem a qualidade que é, entendeu? Obviamente que a caixa que eu vou fazer Vai ficar um pouco melhor Mas aqui já dá pra gente ter uma ideia, beleza? Dois mil anos depois Lembrando, é 250 RMS Qualidade É nóis E aí O que é isso? O que é isso? Galera, vocês viram que top é a qualidade aí do Grave? Ficou muito top, ficou muito show. Eu coloquei algum estilo musical pra vocês terem uma ideia. O sorteio vai acontecer agora em dezembro. Não tem a data definida. Eu vou estar atualizando vocês no canal. Então o que acontece? A gente vai montar uma Bob ainda. Vocês vão escolher a cor da Bob. O tipo de personalização que a gente vai fazer na Bob. Pra você estar ganhando totalmente grátis. Você vai falar, ah, John, ninguém dá nada de graça pros outros. Obviamente que não, né, galera? Quem tá pagando esses kits são os patrocinadores. O distribuidor NTV já é patrocinador do canal já há muito tempo. Eu conversei com ele e falei, ô Flávio, o dono lá, eu falei, vamos fazer um esquema. Eu tô fazendo uma Bob pra ele personalizada de acrílico, não sei se vocês viram. É da distribuidora NTV. Aí eu falei, ô Flávio, ele tinha mandado umas coisas a mais pra gente fazer vídeo. Eu falei, mano, o que você acha da gente sortear? Eu custei o Acaixa e eu vou tentar arrumar o patrocínio do Moto. Se não conseguir, a gente custeia. Ele falou, não, John, tamo junto. Deixa no comentário aqui o que vocês acharam do vídeo, se foi top o vídeo. Se tá com a qualidade boa esses kitzinhos. E segue lá os parceiros aí, os patrocinadores aí, beleza? Tá na descrição do vídeo. Então abraço a todo mundo, fica com Deus. E outra coisa, se vocês querem ver um teste eu fazer, Eu tenho o kit de umas vezes 670 da Pioneer aqui Pra gente testar, colocou um Pioneer aqui e um na aqui Pra gente ver a diferença da qualidade de um pro outro. A gente testa, não denegrindo imagem de nenhuma marca Só pra vocês verem a qualidade de um e do outro, que é diferenciado, tá? Tá bom? Abraço a todo mundo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho